Software de última geração ao alcance de todos, Shark Tank. Última geração. Os próximos empreendedores pensaram numa forma inteligente de democratizar o acesso à tecnologia e aos jogos. A ideia é muito legal, mas será que vai rolar? Noar. Ou Noar. Olá, Sharks. Noar, né? Muitas pessoas já passaram por situações como essa. Mas hoje nós estamos aqui para mostrar que isso pode mudar. O travamento nos computadores pode deixar de acontecer. Meu nome é Gabriel. Eu sou João Casagrande. E essa é a Noar Cloud. A Noar surgiu de um sonho compartilhado entre nós e muitos de nossos amigos de podermos jogar nossos jogos favoritos sem a necessidade de investir muito dinheiro em um novo computador. Juntando tecnologia com imaginação, conseguimos criar um sistema capaz de democratizar o acesso à computação na nuvem, fazendo com que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, pudesse usufruir desses serviços. Basicamente, nós criamos um serviço que transforma qualquer dispositivo em um supercomputador, apenas com conexão à internet. Atualmente, temos mais de 30 mil usuários cadastrados em nossa plataforma, que utilizam os nossos serviços todos os dias para trabalhar ou jogar, podendo optar por comprar horas avulsas ou pacotes de horas. Buscamos hoje um investimento de um milhão de reais em troca de 5% do nosso capital table para que ao longo dos próximos 12 meses tenhamos uma empresa em crescimento contínuo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Esse speech aqui é muita doideira, mano. Os caras falam muita informação em um minuto, bagulho doido. Como é que é, mano? Os caras estão fazendo o GeForce no ar, mano? Como é que é? Você baixa a parada, pode só alugar ali rapidão, jogar uma gameplay depois... Colocar nossos jogos favoritos, sem a necessidade de investir muito dinheiro em um novo computador. Juntando tecnologia com imaginação, conseguimos criar um sistema capaz de democratizar o acesso à computação na nuvem, fazendo com que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, pudesse usufruir desses serviços. Basicamente, nós criamos um serviço que transforma qualquer dispositivo em um supercomputador, apenas com conexão à internet. Atualmente, temos mais de 30 mil usuários cadastrados em nossa plataforma, que utilizam os nossos serviços todos os dias para trabalhar ou jogar. Já existe, a gente da Steam, da Xbox, né? Já tem vários disso, já. Podendo optar por comprar horas avulsas... Não quer dizer que bagulho não pode ser bom, né? Você pode comprar horas avulsas, você pode comprar um... Pacotes de horas. Buscamos hoje um investimento de um milhão de reais... Um milhão? Um milhão por cinco por cento? Para que ao longo dos próximos 12 meses, tenhamos uma empresa em crescimento contínuo e acelerado. Vamos juntos transformar a forma como utilizamos os computadores. Então, explica para a gente como que funciona, como que vocês desenvolveram essa tecnologia. Porque também ela não é útil só para um dos games, né? Por exemplo, meus traders passam por esse problema. Os traders! A Noir traz a possibilidade de democratizar esse acesso à tecnologia de computação na nuvem. O fato é que ele falou em democratizar várias vezes, mas ele falou que o bagulho vai ser pago, né? E se eu não me engano, tem umas paradas dessas já, entre aspas, de graça, não tem? O que isso significa? Qualquer pessoa consegue, a partir de alguns cliques, fazer com que um supercomputador ligue e ela consiga acessar a partir de um celular, de um tablet, de um notebook... É um plano que eu assino? Isso. E qual que é os valores dos planos? Aí, boa pergunta. 7 reais a hora? Vizemaria, mano... Rapaz, é que não dá nem para saber se o bagulho é realmente bom, né? Aí, pelo menos, tem que testar para ver. 7 conta a hora da Longhouse do futuro. A hora. Eu achei que ia ser, tipo assim, um pacote mensal de 20 contos, tá ligado? Tipo uma assinatura... Tipo uma... Tipo uma assinatura, sei lá, que você paga para, sei lá, Netflix. Isso não é democratizar, é governetizar. Vocês também zaralham os caras, né, mano? Só que eu não teria como não defender, né, velho? É foda, mano. A parada é que, tipo assim, e se ele tiver com um bagulho muito diferenciado? Ele tinha que ter falado, né? Se for só igual aos outros, fodeu, né? A hora. Uma hora. Muitas pessoas utilizam só para fins específicos, hoje em dia. Então a pessoa não utiliza esse computador o dia inteiro para tudo que ela vai realizar. Mas você começou a sua apresentação com o mundo dos gamers, que eu imagino que as pessoas gastam mais tempo do que isso, né, Bruno? Bastante. É, eu gasto bem mais tempo. Mas assim, eu entendo esse ponto, e esse ponto é super relevante, porque as pessoas deveriam estar comprando o principal objetivo de vocês para jogar. Por que que os gamers não estão jogando uma horinha por dia, igual na Longhouse? Depois da aula a gente sempre ia, uma hora, duas horas. Uma hora? Que Longhouse é essa aí que o PH ia? Uma hora de Longhouse depois da escola? Ai, pelo amor de Deus. Espera aí, primeiro eu já falei errado. Depois da escola é antes da escola, né? A escola nem tinha, my bad. Mano, uma hora, tá doido. Pelo menos um corujão ali tinha que fazer, né? Umas oito horinhas. Ou ir para Longhouse para jogar uma hora? Tá doido? Uma brincadeira. É comum, é sim, as pessoas jogarem uma horinha ali por dia. Esses clientes a gente tem sim, tá? O que nós não temos é o Hardcore Gamer. O cara que joga seis horas por dia, ele não está aqui porque de fato ainda é uma tecnologia cara. E por que que essa tecnologia é cara? Porque ela é muito nova e porque ela é dolarizada. Agora já partindo para as outras... Ela é nova e dolarizada. Cara, é difícil, mano. Tem que saber. Aplicações dessa tecnologia. Hoje em dia, um dos nossos top cinco clientes é uma arquiteta que utiliza as nossas ferramentas simplesmente para renderizar seus projetos. Então ela mantém, ela trabalha ali utilizando a máquina dela, mas na hora de renderizar o projeto, que ela levaria cerca de seis, oito horas para renderizar, ela consegue renderizar com anuário em uma hora. Já tiveram rodadas? A gente teve... Antes da... Antes da... Dele falar... Alguém aí do chat já... Já chegou a usar algum... Aplicativo desse? Tipo... Algum que tem de graça? Que a maioria... A maioria... A maioria é, né, no caso. Estão vendendo GeForce Now. É, tipo isso. É quase um GeForce Now só que deles. E vale a pena? Vocês gostam? É bom? Já existe mais um coisa. É caro por conta de depender da net pra ser uma merda. Meu colega já usou. Melhor comprar um PC parcelado. A pessoa que até não tem grana pra comprar um PC... Cara, a parada não é isso. É que é público, né? Tipo assim, às vezes a pessoa não quer, tá ligado? Só não precisa. São públicos e públicos, né? Porque, tipo... Eu acho que o foco deles não devia ser o público gamer, né? Devia ser mais uma pegada de tecnologia mesmo. A galera que usa pra poder realizar as paradas. Sei lá, um vídeo, alguma... Algum 3D, alguma maquete. Tá ligado? Umas paradas assim. Eu acho que o público deles tem que ser uma pegada mais assim. Porque o público gamer não vai querer investir nisso, eu acho. Eu vejo dessa maneira, tá ligado? Mas enfim, vamos continuar vendo. Já tiveram rodadas? A gente teve um investidor anjo, tá? Há mais ou menos 2 anos atrás. E ele entrou com 100 mil por 5%. E qual é o faturamento de vocês atualmente? E qual é o projeto pra futuro... É, próximo. No ano de 2022, a gente faturou 90 mil reais. E esse ano, já até o momento, a gente já faturou 120 mil reais, tá? Considerando o crescimento orgânico, a gente estima que a gente consiga chegar aí a um faturamento de 400 mil reais até o final desse ano, com a inclusão de mais uns 12 mil clientes dentro da nossa base. Sabe por que eu gosto mais? Ele tá pouco. Isso foi há 11 meses atrás? Polarizando no mercado. E qual é o break-even? É porque ele capitalizou, né, não foi lucro, né? E vocês? Teoricamente, a gente já atingiu o break-even, tá? Porém, a gente não tem a força financeira pra conseguir evoluir o produto. Então, mas qual é a estrutura de vocês? Com 90 mil, vocês conseguem o break-even? Hoje, a tecnologia da infraestrutura, ela é mais ou menos 90% do nosso custo. A gente tem parceria com algum desses fornecedores que a gente consegue um desconto bem grande em relação ao preço de tabela deles. Mas mesmo assim, você tem um custo seu fixo? Tem um custo meu, que é o custo... Qual é o seu custo mensal hoje? Hoje, o custo de pessoal tá em torno de 10 mil reais. 10 mil reais? Pelo que eu tô ouvindo aqui... Como é assim, o custo do pessoal? Foda o custo do pessoal, depende de quem tá trabalhando. Pessoal, se cada um tiver que pagar 10k pra cada um, tiver 10k ali, fudeu já, né? Por que que vocês estão focando em gamer? Legal. Mas toda a parte... Ó, essa pergunta dele é boa. Mas toda a parte de tecnologia, né, mano? Ele falou que também é em dólar a parada. Eu sei que são os funcionários, você nem se é funcionário, né? Você vai... Sei lá, se o cara vai pagar frilo. Ou não? Por que que vocês estão focando em gamer... Ó lá. Legal. Se a top 5 tem uma arquiteta aí? Legal. E se a plataforma não está pronta pra gamer, né? Legal. O que acontece? A Noir surgiu, como eu disse, literalmente por cabeças gamers. Então, por isso, no primeiro momento, o foco da Noir foi o gamer. E o que que a gente percebeu? Dentro do público gamer, a gente tem muitos early adopters de tecnologia. Então, pra nós foi muito vantajoso entrar por esse público. Pra quê? Pra poder ter beta testers engajados no nosso negócio e nos ajudando a desenvolver e melhorar o produto. Mas early adopters segmentados. Segmentados dentro do público. Então, a resposta que você tem, ela é uma resposta segmentada. É uma amostra estratificada. Perfeito. É um olhar só do gamer. Perfeito. De um universo gigante. Perfeito. Concordo com o Skyrim. E dentro desse público, a gente encontrou uma forma de conseguir desenvolver aos poucos o nosso produto. E, de fato, chegar num momento bacana. Que foi o momento, inclusive, que a gente lançou ele a público de fato. É, mas e aí? Mano, o bagulho que... Eu não sei porque os caras ficaram nessas brisas do gamer, mano. Não tem porquê, velho. Só porque o PH tá aí? O cara que ele tá na loud, mano? Ou não? Vocês dão um minutinho pra gente conversar? Quatro. Conversar legal. Vocês investiriam aí, rapaziada, ou não? Porque, tipo assim, de verdade, a gente vê o outro lá. Eu acho esse negócio melhor do que o outro lá do jogo. Tá ligado? Do jogo, mas... Não sei, velho. Que a gente já tem uns serviços assim. Eu acho que... Tá fora? Não é. Não sei, acho que não, velho. É um cacá, não. Mas aí você pode negociar, né? Pode negociar, pô. Vamos ver. Eu acho que, assim, tá difícil, né? Tipo, é um negócio que eu não acredito que seria tão pessoal, se a gente pegar e dar uma atração nisso. E a gente tá falando de dois segmentos aqui. Eu gosto, mas tô preocupado. Acho que nem tem um risco. Tem um risco porque eu coordenizo a game. Isso é pra create economy, não é? Isso é pra create economy. Não é pra game economy. Game economy é muito dinheiro. Eu diria que eu faria uma proposta. Se a gente... O condicionado a eu testar o que eles têm exatamente hoje, porque ficou bem abstrato pra mim. O que eles têm, o que eles não têm. Principalmente pra proposta de valor em game, do meu lado. Do lado do B2B, você olhar também. É, você também não pode colocar teu nome no negócio que não vai funcionar. A gente precisa testar, validar isso com a equipe de tech. Sim. É, ou seja, amanhã meio-dia investe, né? Quando vem pra essa, tipo assim, mano. Vamos testar aí, vamos marcar um teste. Meu amigo. Vai falar, vai lá. Vai passar pro outro cara que vai passar pro outro da equipe do tech, do bounce back da Wave. Ah, pelo amor de Deus. Dessa manhã meio-dia os caras vai, pô. Nunca mais voltou, olha lá. Chega no nariz, vai ver e avisa. Vamos testar essa tecnologia aí. Vai testar, sim. Olha a carinha dele. Bom, João e Gabriel. Acho que tem alguns pontos que têm que ser colocados aqui, né? O primeiro deles é que a gente ainda não entendeu a fundo todos os diferenciais. Tem que testar isso, então tem algumas condições. Só que pra colocar, e eu queria fazer uma proposta junto com o Bruno, o Bruno vai ter que validar isso pros gamers. Pra gente ver o que que... Porque, como ele bem colocou, tem muitos desafios e tem muita gente que tentou e não conseguiu atender isso. Então seria esse um milhão que vocês estão pedindo, mas a gente quer esse exatamente os 40% que você falou que você estava disposto a negociar, porque a gente entende que a gente vai ter que explorar muita coisa aqui. Um milhão por 40%. Olha a carinha deles. Quero me posicionar pra te ajudar um pouquinho aí a seguir. Os caras pediram um milhão por 5, os caras devolveram um milhão por 40. Pô, já dá a empresa pros caras logo, então. Não consegui perceber ainda, tipo, qual é a barreira de entrada, se isso rapidamente não pode surgir outras empresas, se já não tem. E por falta de muito conteúdo, muita história, por esse motivo eu tô fora. Muito obrigado. Eu não consigo me ver nesse setor, nesse mundo da... Gosto muito de tecnologia como apoio, desenvolvimento. E também acho que você colocou um valuation que não diz respeito ao que você trouxe hoje. Por todos esses motivos eu tô fora. João e Gabriel, eu gosto, assim, sou do universo tech, startups, tenho um sócio, programador. E por isso que eu fiquei na dúvida, até fui sentar na poltrona da Carol pra conversar com o Joel, porque eu fiquei nessa vai e não vai, e nesse vai e não vai. Não foi. Eu tô foda. É um lucky, mano. É foda, é foda. Cara, é muito difícil, mano. Ainda mais uma parada dessa muito complicada, complexa. Como é que você vai vender tudo isso aí em um minuto e meio, mano? Dois, aí se ainda pede um milhão por cinco por cento, é foda, mano. É foda, é difícil. Monique e se. Olha, lá vem eu. Vou fazer uma proposta e se aqui, ok? Tá. João e Gabriel, sou do universo tech, por isso que eu fiquei na dúvida, até fui sentar na poltrona da Carol pra conversar com o Joel, porque eu fiquei nessa vai e não vai, e nesse vai e não vai, eu tô fora. Muito obrigado. Monique e se. Eu voltei. Olá, vem. Vou fazer uma proposta e se aqui, ok? Tá. Quando vocês têm essa solução apresentada... Meu amigo, 156 pro gamer? 156 pro gamer? Cuidado aí, meu mano. Não, sai dessa brisa de gamer. Existem outros mercados que estão muito mais consolidados. Então você pode trabalhar com o gamer também, mas você pode trabalhar com a economia da influência, onde eu sou forte, onde eu acredito em economia da influência. Os criadores de conteúdo. Esse é o mercado que me interessa. Vou fazer aqui uma proposta e ver se a Monique topa. Se vocês toparem, pivotar o negócio pra essa galera e também pra games, nem falei com ela, tá? É, tô vendo aqui, né? Eu e a Monique, pelo mesmo 1 milhão, pelo mesmo 40%, 20% pra ela, 20% pra mim, se vocês toparem, abrir e expandir pra pelo menos uns 5 novos mercados, inclusive de game. Não, mas aí o cara tá querendo o quê? Ele tá contratando dois devs pra fazer o novo tigrinho, o novo curso. Ô, tô louco. Tô louco? Proposta do Joel e da Monique. A Monique nem falou nada, ela já entrou. Toma aí, já pegou o queitão da Monique aí. Toma aí, Monique, 20%. Ela nem falou não, nem falou sim. Ah, eu e a Monique aqui, eu... Pô, é essa, mano. É isso que o cara quer, né? É basicamente, tipo assim, o cara, mano, tacou um foda-se pro que os caras tem aí e falou, mano, esquece essa merda aí e vamos fazer aí um bagulho de vender curso pros caras. E eu, tipo... Meu amigo, vamos ver. Olha, o Chaveco foi bom, mas a minha proposta ainda acho que é melhor. A gente precisa bater um papo. Bater um papo. Então vai. Vai lá. Tá carinha deles. Até já. Ô, mano, o TH não fala nada, mano. O TH podia falar alguns bagulhos aí, mano, né? Porque aqui na Laude, mano, nós tem o Laude Coringa e... E sei lá, a gente pode usar isso no GTA RP, né, mano? Vamos investir aí, ó. É... Você pediu 1 milhão e 5%? Eu te pago 500 mil por 50%. Você ainda quer um boneco na Cidade Alta RP e joga com o Coringa pra poder divulgar. Pronto. Muito melhor. Os caras já estavam lá, já, mano. Pelo amor de Deus, velho. As duas, 1 milhão e 40%. Uma das duas propostas, a gente teria que pivotar nosso negócio. É o que a gente quer fazer, no caso. É, tá bem de acordo com o que a gente tem que tá pensando. É isso. Vamos. Bom, agradecemos, Joel. Te agradeço também. Mas... Te aceito a primeira proposta. Uhul! Aê, time! Calma, eles aceitaram a proposta do Volvente Aviso? Ô, na moral, era assim mesmo. Eu aceitaria outra proposta. Ou eu tô louco. Ou os caras, tipo assim, os caras estão muito seguros do conteúdo deles. Tipo assim, esses caras, eles devem ser, tipo assim, os verdadeiros gênios. Eles falam, mano, o que a gente tem aqui na mão é foda. E a gente vai provar... Pros dois. Esqueci o nome dela e pro PH. Que a gente é bom e a gente vai conseguir, tá ligado? Tá louco? Eu acho que ele ficou doido, mano. Porque a proposta deles foi... Ó, eles pediram um milhão por 5%. Os dois aqui devolveram um milhão por 40%. Mas a gente vai ver e te avisa. Tipo assim, a gente vai ver com a empresa... Com a empresa de tecnologia pra testar o seu produto. Se ele for bom, aí a gente paga. Tá ligado? Bora! As portas estão abertas. Eu tava certo que os caras gostam de game. É isso, tá vendo? Por isso que eu fui... Foi a prova cabal, não foi? Total. Obrigado, viu? Legal, galera. Obrigado. Arrebenta, tá? Parabéns. Valeu. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá. Mas da hora, né, mano? Independente disso, eu acho que é da hora. Pelo menos o... Eu achei bem mais interessante do que a outra proposta lá. Da última Shark Tank que a gente viu. Espero que tenha dado certo. Porque é uma ideia boa. Só não é uma ideia boa pros gamers, mas é uma ideia boa pra tecnologia no geral. Se tiver empresa pra pagar, tá ligado? Eu acho que é interessante. É interessante. Pesquise, Yoda. Manda aí a pesquisa aí, mano. Eu sou streamer, rapaziada. Ajuda nós, hein? Valeu, valeu. Esse aqui é o vídeo. Quem quiser aí, deixa um like. Pesquisa aí alguém, rapaziada. Manda pra nós quem que deu isso aí. Olha o site deles, Yoda. Deixa eu ver o site deles. Vai pra o news isso aqui, hein? www.noarcloud.com Atenção. O serviço de conexão por celular e tablet está indisponível. Somente o conector para Windows está disponível no momento. Trabalhe, jogue e renderize muito mais através de um PC de última geração. Tá, mas esse aqui é só o site deles. Não dá pra saber se eles tiveram investimento ou não, né? O que vocês estão rindo, mano? É só pro celular, pô. E pro tablet. O PC já funciona. Como usar. Para empresas. Tá, escolha seu plano. Aprendiz, veterano e especialista. No ar não está no ar. As caras é foda também, né, mano? As caras também é bestas, mano. Seria da hora se tivesse, tipo, um depois do tanque. Né? Tipo, tem o Shark Tank. Tipo, depois do tubarão. E aí mostra, tipo, se deu bom ou não, tá ligado? Aí ia ser foda. Porque aí você ia ver se realmente os caras investiam ou não, né? Imagina os caras brigando. Ah, esse tubarão aí é um peixe, mano. Falou que investi. Nunca mais me... Nunca mais me... Falou comigo, mano. Meteu o louco pra aparecer lá no vídeo. Ou então o tubarão pega e fala. Esses caras são safados. Paguei um milhão por 5% e eu tomei o scan. Nunca mais vou investir nesses palhaços, né? Pô, ia ser foda, mano. Ia ser foda.